Esta é a minha vida, exibindo o Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito é Ele, Deus te abençoe, exibindo o Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito é Ele, Deus te abençoe, 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 As minhas mãos eu quero levantar, eu vou te adorar, meu coração eu quero levantar, Diante do Teu altar, Espírito, Espírito, esta é a minha vida, exibindo o Teu poder, Pois de Ti eu quero ser, Espírito é Ele, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, E em pó, transmissional, Teu amor, meu coração eu quero ser, Screen Faculty e of sensualmente, Deus te abençoe, 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 A honra e a glória, a força e o poder Ao rei em tempo de voltar, o fim de si, meu pai será A ele que estamos, eu vou Amorão 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 Adoramos 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 Nos perdemos aos meus pés hoje adamos o fogo doce cheira adoramos adoramos a ti ó rei Jesus adoramos a ti ó rei Jesus adoramos o seu nome porque é dentro aos meus pés hoje adamos só é o fogo cheira hoje adamos a ti adorar fazer seu nome grande grande e te dá o louvor que é devido estamos juntos só só para te adorar só para te adorar só Solta-te a dorada Solta-te a dorada Eu não vou parar então se você não for em mim, não vai Solta-te a dorada Tem forte o botão da palma, o botão da palma Solta-te a dorada E fazer seu nome grande E fazer seu nome grande Grande, grande E tirar o louvor Sempre escrito Estamos Estamos nós aqui Múltipla vez